Desculpa lá, desculpa lá Eu sei que errei, mas eu vou falar Eu sou teu banco, baby E não me vou calar Ouve lá, ouve lá Não dá pra esquecer as bandeiras que eu já dei Mágoas feridas que eu te causei Agora é só tu e eu Não tem mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço É só pedis que eu faço De ti não me canso Baby Baby Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Tu és a mãe grande A dona do broto A protagonista da minha novela Esquece as novinhas O homem é teu Meu coração já escolheu a mais bela O mais um é igual a nós Nunca mais ficaremos sós Baby, eu vou te amar Por aí dentro dos lençóis Não tem mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço Nosso amor tem sabor Nosso amor tem gosto Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Tem cola Oh, 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 oh I feel a baby Baby, baby Amor Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Beijo na boca Nosso amor tem namoro Nosso abraço tem cola És minha boca, tu és meu whisky cola Nosso amor está na moda, nosso abraço tem cola Nosso amor está na moda